Esse é o Dobroslav. Ele é croata, não fala inglês e tem síndrome da cauda equina severa. O que significa isso? Paralisia precoce. E aí, cara, qual é o primeiro sinal de paralisia? Tô no zonal. Então vai lá e enfia o dedo nele. O procedimento normal é fazer uma ressonância magnética. Olha, que bom que você me falou sobre o procedimento normal. Uma ressonância magnética demoraria horas e atrasaria o tratamento com esteroides e a cirurgia. Duas coisas que podem salvar o Dobroslav. Um reto frouxo significa que as pernas dele podem parar de funcionar. Apertado diz que não há paralisia, então eu quero saber como é que tá lá dentro. Boa tarde, precisamos explorar o seu reto. Você diria que tá muito apertado aí? Comparado com a formatura? Fica assim até que possa responder a sua pergunta. Com licença, enfermeira. Eu sou o Devon. Nick. Preciso de um novo residente. O meu é impossível. Você pegou o Conrad? É, eu peguei. E eu preciso de outra pessoa. Tipo, agora. Digamos que o seu carro tem um barulho. Então o leva pra um mecânico. E esse cara é educado, gentil, disposto a ajudar. Durante dois dias ele faz todos os testes conhecidos. Depois ele te liga e diz que o reparo vai custar mil dólares. Então você estoura o seu cartão de crédito e, dirigindo pra casa, adivinha? O quê? Começa a ouvir o mesmo barulho. Ou você pode levar o mesmo carro com o mesmo barulho pra outro mecânico e esse cara é grosseiro, é desdenhoso, arrogante, mas ele aperta um parafuso, conserta o barulho e te cobra cinco pratas. Problema resolvido. Isso não é a mesma coisa. Não, porque o seu carro não pode acabar morto. Observe e aprenda. O Conrad é o cara que aperta o parafuso.